Abertura Vem me consolar Libertador Aquele que Convence Aquele onipresente Vem me Ensinar Me guia A toda Verdade Doce Espírito Meu amigo Me leva Ao conhecimento De Deus Espírito Santo Amor 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 Libertador Aquele que Convence Convence Aquele Unipresente Vem me Ensinar Ensinar Me guia A toda Verdade Doce Espírito Meu amigo Me leva Ao conhecimento De Deus Espírito Espírito Solto Consumidos Inexprimíveis Dentro de mim Intercede Me ensina Me ensina a orar Com gemidos Inexprimíveis Dentro de mim Intercede Me ensina Com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Dentro de mim Intercede Me ensina a orar Com gemidos Inexprimíveis Dentro de mim Intercede Me ensina A caminhar Me guia A toda Verdade Doce Espírito Meu amigo Me leva Ao conhecimento de Deus Espírito Sou Meu Me leva Ao conhecimento Ao conhecimento de Deus Me leva Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Obrigado.